É galera, bora começar o nosso almoço, e aí? Será que vai tocar alguma coisa, rapaziada? Eita! Ó, 11 horas, comecei o meu agendamento agora às 11, mano, já são 11 e meia praticamente. Vim subindo lá de casa, até aqui no Morro do São Bento. Por enquanto não tocou nada, ainda por enquanto, né? Vou encostar ali na praça, ó. Se não tocar nada, eu vou ligar a maquininha, né mano? Fazer o que, né? Tem que apelar pra maquininha, né? Porque tá roça, mano. Ontem até que tocou legalzinho ontem, pô. Fiz 150, 144 reais ontem, trabalhando em 9 horas de iFood. Descontei 20 de gasolina, deu 124 reais ontem. Trabalhando 9 horas de iFood. Aí gente, ó, ontem, ó, 144 reais e 35 centavos, 9 horas de iFood, mano. Rapaziada, segundo dia, depois de dar o dia, duas semaninhas de férias, né mano? Ainda tô meio ainda na inhaca ainda, tô tentando me readaptar ainda a fazer as entregas, tá ligado? Parece que você fica um tempo em casa, parece que o corpo desacostuma, pô. Galera, primeira é a corrida do almoço. É aquela corrida de seis conto básico aqui no McDonald's. Bora lá, né? Um quilômetro e 800 metros. Bora lá. Ó, a minha meta é fazer agora no almoço, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 45 reais. Das 11, eu comecei às 11 horas, né? 11, meio-dia, uma, duas, até as duas horas, três horas. A meta é fazer 45 reais no mínimo, no mínimo, tá ligado? Bora fazer a primeira entrega de seis conto. Pô, tá na hora de aumentar essas taxas, viu? Seis conto, ele fala pra você, mano, não tá fazendo dinheiro não, hein? Tava conversando com o motor agora há pouco, mano. Ontem, ele trabalhou 11, não, 12 horas se carreado. Das 11 da manhã às 11 da noite, sem parar. Ele falou assim que fez 20 em três entregas. Eu falei, opa, 23 em entrega? Duzentou, né? Ele falou, só que não. 190 conto. 12 horas, 190 conto. Você tira aí, ó, 30 conto de gasolina. Dá 160 reais, mano. Aí você põe 160, dividido por 12. Bora somar aqui rapidão, aqui, ó. 160 dividido por 12. Dá 13 reais por hora, mano. E aí, o que você acha, rapaziada, mano? Eu achei pouco, mano. Eu falei pra ele no mínimo. Porque, ó, você vai pegar... 180... 190 dividido por 12. Dá uma média de 15 reais por hora, mano. A média, velho, tem que ser 20 reais por hora, mano. A média. 20 reais por hora. No mínimo. No mínimo, a média tem que ser 20 reais por hora. Não dá pra aceitar menos que isso, mano. Ah, mas liga outro aplicativo. Gente, Ribeirão Preto, gente. Não tem outro aplicativo que toque legal. Tem sim. A Uber Moto Taxi é 99 Moto Taxi. Agora, de delivery? Esquece. Não tem outro aplicativo, mano. Infelizmente, não tem outro. Se tivesse, eu ligaria, mano. Mas não tem. Vou fazer o quê? Vou ligar o quê? Bom, gente. Primeira entrega do dia feita, né? Bom, a média hoje no almoço aqui é fazer 45 reais, né? Vamos ver se vai dar pra fazer. Segunda entrega do dia, 8 reais e 1 centavos. Com certeza foi na maquininha, mano. Não. Pagamento online. Pediu o código. Bora fazer a segunda entrega do dia, né? Olha só, meio-dia, mano. Acho que vai dar pra fazer... 45 reais, não. Se eu fizer 30 conto no almoço, vai ser muito, hein? Aí, uma hora de iFood. Eu fiz uma corrida de oito, de seis. Tô fazendo uma de oito agora. Mas vamos tentar. Vamos tentar fazer 45 reais no almoço, né, mano? Bora lá, né? Já tá na hora de eu trocar as lonas de freio traseiro da moto, hein? Já? Tá brincando mais nada. Só a da frente que tá funcionando legalzinha. Bom, galera, segunda entrega do dia, feita com sucesso. Será que dá pra fazer 45 reais só no almoço? Aí, ó. Já tô com 14 reais e um centavos. Eita, bora que bora, né? Aí, ó. Terceira entrega. Lá no centro mesmo. Mais seis conto. Redondo. Mas primeiro... Bora abastecer a moto, né? Bora fazer a terceira entrega, né? Mais seis conto. Bora fazer a terceira entrega do dia. Seis reais, né? Buscou longe. Mano, eu pensei que era na maquininha, mano. É pagamento online, mano. Mano, buscou longe, viu? Porque não tá com tanta demanda assim, não, velho. Pra poder ficar buscando longe assim, viu? Tá, não? Mas bora fazer. O que que dá a entender? Às vezes o iFood, que é uma maquininha aqui no centro, ele te busca longe, te traz pro centro e te segura aqui no centro. Pra quando tiver um pedido da maquininha, ele te chamar. Se não fosse o trânsito, dá pra correr de boa aqui. Mas o trânsito aqui é infernal, mano. Terceira entrega do dia. Seis conto. Ah, entrega em si é pertinho, mano. Não é longe não, entrega em si. O deslocamento foi mais longe do que a entrega. É aqui, ó. Uh, tem onde parar. Maravilha. Olá, Patrícia? Boa tarde. Tudo bom? O código? 26, 25. Certinho. Obrigado a você. Bom, galera, entrega. A terceira entrega do dia é feita. Vamos ver quanto que deu. Atualizou o valor. Deu 20 reais e 1 centavos ainda. Já são meio-dia e 49. É, eu acho que não vai ser possível fazer 45 reais no almoço hoje não, viu? Eu acho que vai ser possível não. Uns 30 conto, eu acho que dá. Olha o que eu falei, viu? Acabei aqui de fazer essa corrida. Já tocou mais uma corrida de 6 reais e 70 centavos. 3KM e 300 metros por 6 reais e 70 centavos. Bora fazer a nossa quarta entrega do dia. Eita! Na verdade é a quarta entrega do almoço, né? Alguns momentos depois... Bom, galera, quarta entrega do dia feita com sucesso. Falta mais ou menos aqui, ó, uma hora pra terminar o expediente do almoço. E eu já estou com 26 reais e 71 centavos. Eita! Bom, o aplicativo me trouxe aqui pro Jardim Paulista, né? Onde eu costumo ficar. Tipo assim, eu rodo, 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 rodo. O aplicativo sempre me manda no mesmo lugar que eu costumo ficar, né? É incrível que pareça isso, né, mano? Tipo assim, o aplicativo sabe que eu fico ali, então ele vai me trazer de volta pra onde eu costumo ficar. A não ser que esteja um dia de alta demanda. Daí ele te manda pra bem longe e não deixa você voltar mais não. Mas como tá um dia normal de iFood, mano... Então, tipo assim, você roda, roda, roda... Ele acaba te mandando pra região que você tá acostumado a correr. Né? Essa é a impressão que eu tenho do aplicativo, tá ligado? Bom, galera, bora fazer a última entrega do almoço. Foram 6km e 400m por R$10,00 e uns quebradinhos. Partiu, bora lá, né? Ih, essa corrida é na maquininha, mano. Nem reparei, velho. Pera aí. Não, pagamento online. Ó, entrou, nem olhou no retrovisor, nem olhou. Bom, gente, vou lá fazer a entrega e já volto. Bom, galera, última entrega do almoço... Eita, pera, curioso. Última entrega do almoço realizada com sucesso. Eita. Deixa eu encostar no cantinho ali pra mostrar pra vocês o resultado do dia. Eita. Bom, galera, bora aqui pro resumão. Praticamente já são 2 horas da tarde. É 1h59. E curioso, como que foi o almoço? Galera, olha só. Das 11h da manhã até agora às 14h da tarde, Consegui fazer R$ 43,60 em 3 horas de iFood. Olha só. R$ 43,60. Menos R$ 15,00 de gasolina que eu coloquei. Me sobrou R$ 28,00. Ô, curioso, mas você não gastou tudo. Gente, não gastei tudo, mas eu botei R$ 15,00. Independente. Dividido por 3 horas de iFood. Então, eu ganhei no horário do almoço R$ 9,53 por hora trabalhada. Eita. E aí, galera, o que você acha? Tá bom? Tá ruim? R$ 43,60. Somente no horário do almoço. E aí, galera, o que você achou? Tá bom? Tá ruim? R$ 40,00, R$ 43,00 em 3 horas de iFood. Deixa nos comentários qual que é a sua opinião. E aí? Tá bom? Tá ruim? Pra mim, tá legalzinho, razoável. É a meta que eu queria fazer mais ou menos de R$ 45,00 no almoço. Consegui quase chegar nessa meta. Bom, rapaziada, é isso aí. Valeu, obrigado, tamo junto. Deixa o like e até o próximo vídeo.